A partir de 2023, a prova de vida volta a ser necessária, onde na falta de prestação de fé, os aposentados e pensionistas poderão ter seus benefícios bloqueados. A partir de fevereiro, na verdade, já existiam essas regras deste ano. Em 2022 já tinha uma portaria que o NSS fez, esta portaria publicou. No entanto, diante da pandemia, está suspenso até 31 de dezembro deste ano. Então, a partir do ano que vem, 2023, 1º de janeiro de 2023, está valendo essas novas regras, que anteriormente já era realizada a prova de vida de todos os aposentados e pensionistas do NSS. O que acontece? A partir deste ano, vai haver um cruzamento de dados. Então, muitas pessoas não vai haver necessidade de fazer essa prova de vida, porque o próprio sistema do governo, você acessando o meu NSS através do aplicativo ou o meu NSS através da própria página do NSS, ele vai detectar que você teve esse acesso e automaticamente você vai estar enquadrado já com uma prova de vida. Valem como prova de vida aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior, empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento no sistema público de saúde ou rede conveniada, vacinação, declaração de imposto de renda e emissão ou renovação de carteira de identidade. O NSS pede a prova de vida porque muitas vezes o idoso, de maneira indevida, acaba passando o seu cartão do benefício juntamente com a senha para os filhos, cuidadores e até mesmo vizinhos, que após o falecimento do beneficiário, acaba usufruindo do benefício de maneira irregular. No caso de óbito de um parente, de um familiar, não vá lá e não retire eventuais valores que tem na conta, mesmo que se você tem acesso a essa conta com senha e outras situações, porque é muito importante você depois, você tem os meios legais para você ter acesso a esse resquício e depois quem tiver dependentes, como por exemplo esposa, pode estar solicitando uma pensão por morte. Obrigado.